Você anuncia no Facebook ou no Instagram? Então, fica esperto pra ver se você tá cometendo alguns desses erros aqui. Fala, galera! Eu sou o Lu de Amano. E eu sou o Daniel Dallacqua. E nós somos da Mirago, uma escola que oferece planos por assinatura pra você que tá afim de aprender marketing digital ou e-commerce na prática. É isso aí! Esse aqui é o Coffee Growth, nosso quadro aqui no YouTube, pra você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Bom, então, antes de mais nada, é o seguinte, ó. Se você seguir todas as dicas que estão aqui nesse vídeo, existe uma chance muito grande de você melhorar os seus resultados com os seus anúncios, com as suas campanhas. Pode ser que você, em alguns momentos, vai olhar pra dica e falar assim Ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já faço. Fica esperto, porque pode ser que você não tá fazendo de fato a dica ou você acha que tá fazendo e não tá fazendo de verdade, tá? Então, fica de olho nos detalhes. A ideia aqui é trazer quais são os 20% de ajuste que você vai fazer aí nas suas campanhas que vão trazer o 80% dos resultados da sua campanha, tá? Então, vamos começar aqui pra ver quais são essas dicas. A primeira delas é você não ter clareza dos objetivos. O que acontece? Se você ainda não entende o conceito de jornada, você precisa entender e ter clareza do que é isso. Por quê? Porque no Facebook e no Instagram você consegue trabalhar a jornada de compra inteira. Anunciar pra pessoas que estão em momentos diferentes de compra. E o que você vai fazer em cada um desses momentos são coisas diferentes, com objetivos diferentes e formas diferentes de você medir se tá sendo eficiente ou não. Só que a maior parte das pessoas acha que toda campanha que ela faz tem um único objetivo que é vender. Todas elas. E não é assim que funciona, tá? Assim como se você for técnico de uma seleção, os seus jogadores não são todos eles que têm o objetivo de fazer gol, tá? Então, quando você vai criar uma estratégia de anúncios no Facebook, no Instagram, você tem que ter essa clareza, né? Qual é o objetivo que você quer pra aquela campanha específica que você tá criando. Ah, essa campanha tem que gerar vendas? É mais focada no fundo de funil? Tem que gerar tráfego? Então, dependendo do momento da jornada que você for atacar, você vai usar objetivos de campanhas diferentes. Tem objetivos que são melhores pra algumas etapas e tem objetivos que são melhores pra outras etapas. Porque isso vai te ajudar muito a definir o que você tem que falar naquele anúncio, naquela peça, naquele criativo, pra quem que você vai falar, com quem que você vai falar e como você vai medir se aquilo tá dando certo ou errado. Se você tá fazendo uma campanha mais pra topo de funil, provavelmente você não vai medir a eficácia daquilo pelo número de vendas que aquilo tá gerando. Então, você tem que ter essa clareza pra justamente não medir as coisas da forma errada. E, Daniel, qual que é a segunda dica aí? Legal, Ludi. O segundo erro bem comum que a gente vê aí nas contas de Facebook e Instagram é não configurar corretamente o pixel. O pixel nada mais é do que um código, né? Uma tag que você instala no seu site. E por meio dessa tag, o Facebook e o Instagram vai reconhecer os comportamentos que os usuários estão tendo ali dentro do seu site. E é muito comum que a gente, quando vai abrir uma conta de Facebook e Instagram, principalmente pra quem tá no começo, não tenha esse pixel corretamente cadastrado, né? Com todos os eventos de conversão que você deseja acompanhar. Então, ali, quando você cadastra esse pixel dentro do seu site, você tem a possibilidade de monitorar vários eventos de conversão dentro dos seus objetivos, que é o primeiro passo que o Ludi falou. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é vender mais, o seu pixel tem que identificar quando o usuário passar pelo seu carrinho, por exemplo, e fechar uma compra, né? E você tem que ter essa informação dentro do seu pixel. O seu pixel tem que estar acompanhando essa informação. A mesma coisa pra outros tipos de objetivo, né? Você quer gerar mais leads. Então, depois, numa página de obrigado, após um preenchimento de formulário, o pixel tem que estar instalado e configurado corretamente, pra que você, então, saiba que ali foi gerada uma conversão de lead. E assim, tem várias outras conversões que você pode acompanhar. A visualização de uma página específica, o clique numa call to action, tudo isso pode ser monitorado, né, por meio do pixel, pra você acompanhar esses detalhes, pra ver se as suas campanhas estão realmente funcionando, entregando o resultado que você espera. Então, é bem comum que a gente veja erros no pixel. Então, às vezes, a pessoa até faz a integração, mas não sabe muito bem como configurar esses eventos de conversão. E aí, sem essa inteligência, você tem muito menos resultados no Facebook, porque é muito por meio deles também que o Facebook e o Instagram vai otimizar a entrega dos anúncios. Então, esse é o segundo erro bem comum também. Dá uma olhadinha pra ver se você tá conseguindo acompanhar todos os tipos de conversão que você deseja acompanhar no seu site, de acordo com os seus objetivos. Beleza? Lud, terceiro erro. Bom, o terceiro erro é não testar mais de um conjunto de anúncios ou não testar mais de um criativo, né? A famosa única campanha com um único conjunto de anúncios com um único anúncio lá dentro, tá? Então, a ideia é você criar testes diferentes, né? Então, você pode testar tudo aquilo que é configurável no nível do criativo, tudo aquilo que é configurável no nível do conjunto de anúncios. Então, no nível do anúncio, você pode tanto criar diferentes opções de anúncios, anúncio em vídeo versus anúncio em carrossel versus anúncio em imagem versus... Enfim, você pode testar formatos diferentes, você pode testar títulos diferentes, descrições diferentes, você pode testar muitas coisas ali no seu criativo. Já no nível do conjunto de anúncios, você pode ter mais de um conjunto de anúncios, né? E testar coisas diferentes. Inclusive, rodar testes A, B, se for o caso, né? Mas você pode testar a própria segmentação, né? O público que você tá segmentando pra ver aquele conjunto de anúncios, o próprio posicionamento, a estratégia de otimização, enfim, dá pra testar muita coisa no nível do conjunto de anúncios também. Então, se você tá fazendo o basiquinho, que é só uma campanha com conjunto e um único anúncio, tenta criar mais testes, tenta deixar eles competindo entre si pra o Facebook conseguir te ajudar a entender qual deles performa melhor. Isso aqui é fundamental pra você poder melhorar os seus resultados. Beleza? Próxima dica, Daniel. O quarto erro bem comum, na verdade são dois em um, tá? É não deixar muito aberta, muito ampla ou muito restrita a sua audiência pra quem você quer divulgar, pra quem você quer anunciar. Isso também é um erro bem comum, Ludi, em principiantes, né? Pra quem tá começando ali a anunciar, então você começa a fazer as primeiras segmentações ali, geralmente é uma segmentação voltada por interesse, e aí você começa a ver ali que o Facebook te dá uma audiência potencial de você atingir. Então a pessoa, às vezes, quando tá começando, fala, nossa, 20 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas, e aquilo brilha os olhos, né? Nossa, meu anúncio pode aparecer pra todo esse público. Cuidado! Não conheço a realidade, não conheço o produto, serviço que você tem, a audiência que você quer impactar, nem a sua veba. Mas, eu posso quase que garantir 99% de certeza que pra quem tá começando, um público de 20 milhões de pessoas é muita gente. Não vai fazer sentido pra você. E o mesmo caso é verdadeiro pra audiências muito restritas, né? Pra pouquíssima gente. Então, às vezes, a pessoa segmenta demais e acaba não entregando ou não ampliando um pouco do potencial que você poderia ter pra atingir mais pessoas. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Existe você, primeiro, conhecer o seu mercado, entender quais segmentações possam fazer sentido pra audiência que você quer capturar. Também tem a ver com a sua verba, enfim, uma série de coisas. mas fique atento pra você não segmentar de forma muito aberta e também não fechar demais a sua segmentação pra que você não perca um público potencial que poderia se interessar pelo seu produto ou serviço. Lud, próximo erro. Bom, o quinto erro é você não otimizar suas campanhas, seus conjuntos de anúncios, seus criativos, etc. Então, a otimização tem que ser algo constante aí no dia a dia de quem trabalha gerenciando todas essas campanhas aí. Então, é importante você entender que se você tem uma campanha on-going que tá rolando ali o tempo inteiro, você precisa ficar de olho pra renovar a segmentação de tempos em tempos, pra renovar os criativos de tempos em tempos. Senão, o que que acontece? Você satura ali um determinado grupo de pessoas, né, a segmentação que você escolheu com um único criativo, as pessoas começam a ver demais esse criativo, entram num modo meio paisagem onde ela já nem enxerga mais o seu criativo porque de tantas vezes que aparecer o mesmo criativo ela já não tá vendo mais, tende a não ter mais resultado, mas você continua pagando por aquela impressão. Então, por isso que é importante você testar novas audiências de tempos em tempos, você mudar a sua audiência de tempos em tempos, mudar os seus criativos pra que justamente você dê essa oxigenada na sua estratégia aí. E aí, Daniel, qual que é o próximo erro aí que é muito cometido também? É você não deixar o aprendizado fazer o seu trabalho. O que que é isso, Daniel? O que que você tá falando? Bom, uma das maiores forças do Facebook e Instagram é justamente entregar uma mensagem relevante pra pessoa certa no momento certo. E como é que ele faz isso? Existe muito aprendizado de máquina por trás de uma campanha. Ou seja, a partir do momento que você seta uma campanha, você começa a anunciar, existe um aprendizado, uma inteligência artificial, um algoritmo que trabalha pra fazer a melhor entrega possível para o anunciante. Vou dar um exemplo prático. Se você lança uma campanha no Facebook com o objetivo de conversão, você vai notar que o próprio Facebook ele pede pra que você tenha pelo menos 50 conversões. A partir dessas 50 conversões, ele vai conseguir entregar muito melhor os seus anúncios para públicos que tenham maior probabilidade de converter. Então, quando você faz uma campanha pra gerar leads, por exemplo, a partir do momento que ele gera uma certa quantidade, no caso de uma campanha de conversão, são 50 leads, o Facebook passa a otimizar melhor as suas campanhas. Até esse ponto, ele está em processo de aprendizado. O algoritmo está aprendendo sobre aquela nova campanha. Quando o algoritmo está em fase de aprendizado, tente não mexer muito nas suas campanhas. Deixe o Facebook fazer o trabalho dele. Óbvio, você vai ter que saber se está fazendo sentido aquele curso de conversão, por exemplo, ou se está muito fora da sua realidade. Então, dê tempo pro Facebook e pro Instagram trabalhar que eles vão fazer grande diferença na entrega dos seus resultados. Beleza? Ludi! Bom, esse é um erro clássico, que é não ler a política de publicidade do Facebook. Então, assim, se você vai fazer campanhas para terceiros, se você é um freelancer, se você é um gestor de tráfego, se você é uma agência, enfim, se você vai prestar esse serviço de criar e gerenciar campanhas para os outros, é obrigação tua, é o mínimo que você tem que fazer, é entrar lá nas políticas de publicidade do Facebook. Eu colocaria aí pelo menos umas duas horas para você ler com calma, anotar bonitinho, entender, olhar os exemplos de anúncios que seriam reprovados, que traíram problemas e anúncios que podem ser veiculados, tá? Mas ali tem uma série de coisas que muita gente que está anunciando no Facebook nem sonha que não pode fazer. E aí o que acontece? O cara vai lá, viola uma dessas políticas, tem a conta de anúncios dele bloqueada e aí começa o pesadelo. Tem muita empresa que se não anuncia para de vender, então fecha a torneirinha ali e aí quando isso acontece o cara fica desesperado porque ele precisa colocar as campanhas dele no ar para poder gerar leads, para poder gerar vendas, para poder fazer o que for. Então se você presta esse serviço, você tem que saber quais são esses segmentos. Então por exemplo, ah, vou anunciar uma empresa de marketing multinível. Cara, você vai ter problema, você vai ter muito mais dificuldade porque tem uma série de restrições com relação a isso. Ah, vou anunciar uma empresa de procedimentos estéticos e cirurgia plástica. cara, vai lá olhar, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vou anunciar uma empresa que vende utensílios de tabagismo. Cara, você vai ter problema. Então você como prestador de serviço, você precisa saber quais são esses segmentos que são mais sensíveis para você poder orientar o seu cliente, para você saber se vale a pena ou não sugerir uma estratégia para esse cliente ou não. Imagina, pega super mal para você. Você vai lá, propõe um negócio para o seu cliente, aí depois você vai lá ler a política, ver que aquilo que você propôs não pode ser feito porque ele vai se ferrar. Se você está em algum desses segmentos que corre-se um risco maior de ter problemas, é legal você fazer práticas aí de contingência. Ou seja, você ter BMs diferentes, um BM só para os seus principais ativos, outro BM só para a sua conta de anúncios, onde você tem pelo menos duas contas de anúncio, uma principal e uma de reserva caso dê problema na sua conta principal. porque aí você, caso tenha algum problema e a sua conta saia do ar, você pelo menos consegue ter um plano B e utilizar uma segunda conta e não deixar de veicular os seus anúncios caso alguma coisa aconteça. Beleza? Bom, então vou aproveitar aqui e dar uma dica para você. Conhecer lá o nosso site, fica lá, mirago.com.br. Confere lá, tem vários cursos gratuitos de marketing digital para quem está começando agora. Então, você que está dando os seus primeiros passos, é um ótimo começo. Para você que já mexe com marketing digital e está querendo evoluir, está querendo se especializar, você tem o plano Pro e o plano Premium, que são dois planos diferentes. O plano Pro é mais focado para cursos gravados, o plano Premium tem tudo o que tem no Pro mais imersões, que são extremamente mão na massa. A gente traz empresas reais para dentro dos cursos para você poder usar elas como cobaia, ou seja, executar tudo aquilo que você está aprendendo, mas no mundo real como uma empresa de verdade. Então é super legal, formatos muito diferentes de curso. Então dá um pulo lá e confere os nossos planos. Beleza? E se você gostou desse vídeo, se as dicas aqui foram úteis para você, curte aí, deixa o seu like no nosso vídeo, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa lá as notificações para ser avisado nos próximos vídeos. E a gente se vê então numa próxima edição. Valeu! Tchau! 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 Tchau!